Vai moleque, nossa Fala galera, eu sou o Diol de Baroni Sejam bem vindos de volta ao Tudo em Câmera Lenta Vídeo de hoje é uma coisa que eu tô, meu, tô ansioso pra fazer isso Desde o dia que eu comprei essa câmera A gente vai tentar dividir um tiro de chumbinho E acertar dois alvos com um tiro só Eu vou tentar acertar o tiro assim, ó, bem no fio de uma faca Dividir o tiro em dois e acertar dois alvos com um tiro Ó galera, aqui fica mais fácil pra visualizar Posicionei uma faca aqui, ó Vocês podem ver que tem uma distância entre os dois alvos Eu vou acertar um tiro aqui no fio da faca Dividir o tiro e estourar as duas bexigas Colocar nosso chumbits aqui Vamos filmar essa cena a 6 mil frames por segundo Pra quem já é inscrito do canal já sabe que são 240 vezes mais lento Ou seja, um segundinho vira um vídeo de 4 minutos Só pra vocês terem mais ou menos noção do quão lento a gente tá falando Eu acho que a gente vai conseguir ver o chumbinho chegando devagarinho Vamos ver Acertou os dois, hein Um destruiu, o outro só furou Nossa, de primeira O cara é embaçado demais, né O chumbinho que acertou esse balão tá aqui dentro ainda, ó Engraçado, o do azul Não bateu aqui na revista Vamos ver na super câmera lenta Nossa, ficou maravilhoso Ficou muito louco essa imagem Na moral, ficou exatamente como achei que ia ser Pegou, meu, no meio da faca Dividiu certinho em dois Só achei engraçado que não estourou o balão vermelho Mas por um lado também foi bom Que agora a gente vai conseguir encontrar o chumbinho Eu esperei ele esvaziar inteiro Vamos abrir ele ali agora E ver como é que ficou o chumbinho dividido Já senti aqui o chumbinho, ó Já senti aqui o chumbinho, ó Tá vendo? Vamos abrir ele aqui Achou Nossa Olha isso Dividiu perfeito o chumbinho Dá um zoom aqui, peraí Olha isso Cirúrgico ou não? Tenta achar a outra metade aqui também Aqui, ó Bonitinhas Parece dois dentes, né Assim Ó Então agora eu vou pegar uns alvos Mais precisamente Uma latinha de Coca-Cola A gente vai posicionar as duas aqui Fazer a mesma coisa de novo Fiquei um pouco mais longe agora Pra gente ver se a gente consegue Acompanhar um pouco mais a trajetória do chumbinho Na câmera lenta Posicionei umas coisas Acho que vai ser um pouco mais difícil, mas Errou Só antes de ir pro próximo tiro Chumbinho rolou aqui perto do meu pé Quando ele voltou Ele não tá dividido Ele só tá chapado Agora vai, hein, galera Tô sentindo que é esse Vou pegar vocês aqui Ah, não pegou nessa Ah, não pegou Não pegou nessa Nossa, vocês viram aí Eu acertei no fio Dividiu o chumbinho certinho Só que um pegou na lata E o outro passou do lado da lata E acertou no fundo Mas aqui a gente é brasileiro Não desiste nunca Vamos lá A gente vai conseguir essa imagem Agora vai Chacoalhar bem as latinhas Deixa eu ver se eu fosse um tirinho Nossa, eu ia nas duas, hein Bum Vamos lá Nossa Ah, moleque Acho que agora foi, hein Será? Tô achando que acertou só nessa Enchei Isso aqui tá intacta É, as latinhas tá mais difícil do que eu pensava Vamos ver ali o que rolou Vamos lá Vamos lá galera Temos que acertar logo Porque o sol tá mudando A incidência Vou ter que mudar todo o cenário Trazer a lousa pra trás Trazer tudo pra trás Então vamos acertar logo esse negócio A câmera lenta tá filmando Tá focado Tudo certo Vai moleque Nossa Que que é da p... Voou tudo na câmera lenta Acertando pelo menos Mas nossa Conferir aqui Uma latinha Ah, diz que acertou Nossa, eu tô sentindo o chumbo aqui dentro Ela tá vazia Mas eu não tô vendo furo nenhum Que magia negra é essa? Olha Tão vendo? Até se... Ah Um rasguinho aqui Achei Nossa Foi só uma lasquinha do chumbo Que acertou essa Mas acertamos Missão cumprida Vamos assistir ali Música 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 Na moral Eu curti demais fazer isso Foi épico Consegui meu Ver o chumbinho ali Chegando Girando Acertando O fio da faca Dividindo em dois Muito louco Na moral Tô muito feliz De tá fazendo esse canal Aqui com essa câmera Sempre quis fazer isso Acho muito louco Ver essas coisas Impossíveis De serem enxergadas A olho nu Não esquece de colocar aí Nos comentários Algum experimento Alguma coisa muito rápida Que você tenha curiosidade Pra ver como é que é E é isso aí Se você não for inscrito No canal Gostou do vídeo Se inscreve aqui embaixo No botãozinho vermelho Deixa o seu like E tamo junto Até a próxima Valeu Fui